Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife É o Robertinho, o mais louco da CL Sabe quem é? Manda chamar, haha Lúcio avô do seu safado, é só o beat autentificado É porque eu me garanto, sou novinho e elas gostam No bonde das seja cria, só tem as perigosas Calma, se concentra e desce devagarinho Maceto, tu achou, tá botando bem gostosinho Machucando tua dúvida, gemendo um bofetinho O novinho, de novinho só tem nome O novinho, de novinho só tem nome Vai colocando um gostosinho Qual que é o cara que tem? Bolo joelho, pá Tentando pau de quebrado Pra me machucar Tentando, tentando, tentando pau de quebrado Pisando na minha, tentando, tentando, tentando pau de quebrado Macetando, 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 macetando Pou no joelho, pô, não passa você não, pô Pode, 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 minha jota Vai, amor chavoso, solta a broma que eu quero dançar É porque eu me garanto, sou novinho e elas gostam No bonde das seis já cria, só tem as perigosas Calma, se concentra e desce devagarinho Acerta o tua xota, botando bem gostosinho Machucando tua roupa e tu geme num bofetinho Um novinho, de novinho só tem nome Vai colocando um gostosinho, qualquer o cara que quer Bola de joelho pra, cê-tero, pau de quebrado Pra me machucar, cê-tero, 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 pau de quebrado Fizando um na minha, cê-tero, cê-tero, pê-tero, pau de quebrado Pacetando, pacet, pacet, pacetando meus tozinhos No bando da joelho, no bando da manhã, pô Cê-tero, 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 pê-tero, 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 pô de quebrado Pode, 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 minha jota Pode me achota, pode me achota Vai, amor, você é bobo Solta a banda que eu quero dançar